Check this out Como é que é maldinho? Aqui com vocês eu estou a APT E está mais num Play the Game Desta vez vou mostrar Umas jogos que tenho aqui no PC Começar para P.O. Origins Tenho Battlefield 3 Aqui o 13 X Super P E o Ink Joguei Multiplay, joguei um bocadito É porreiro, porreiraço A campanha Gostei Não cheguei ao fim ainda Joguei para aí 2 horas 3 A campanha e os gráficos são muito bons Aqui tem o Burnout Paradise Ultimate Box Eu gosto de jogo Mas continuo a preferir os primeiros Burnouts Na PS2 Esquece Este é bom mas não consigo deixar de gostar mais Do Burnout 1 por exemplo Do que este Red Alert Epa, esse jogo é difícil É estúpido É estúpido Nada É melhor que o primeiro E que o segundo E etc Old School Crysis 2 Maximum Edition Chegou fim Não sei se batido o recorde Mas Quase arrisco dizer que Batido o recorde Por menos da maioria Do tempo De terminar o jogo Terminei super rápido Na dificuldade Uma das fêmeas na dificuldade máxima Outras maiores Era um membro Mas sei que quando fui ver as estatísticas Estava o meu nome como O mais rápido Do que a maioria E não fui speedrun Enfim o joguei normalmente Tipo sorte Crysis 8 é um jogo muito bom Falta-me só jogar o 1 O 3 e esta já joguei E o 1 joguei Meia horinha Epá Acho estranho Como eu comecei a jogar Por 3 e depois joguei por 2 E agora o outro para o 1 Hummm Estava um bocado esquecido Aqui eu tenho o Dead Space O 1 Que é um Quando jogo Não consigo mostrar Quando jogo Ah está aqui Antes Minhas cunas são o meu Logitex O 2 do Gama Não sei se consegue aí ver E O som diz Parece que estás Um app Nem precisas de headphones Não precisas Licença Não precisamos Não precisas de nada Quem tem estas cunas Tem tudo E Quem tem tudo Depois nos jogos Do género terror Borras-te todo Parece mesmo que está Ou há alguém a respirar atrás de ti Que impressão Mas pronto É Isso é uma das razões Que ainda não joguei o PT Principalmente o Teaser Que é De ver se conseguia jogar Enfim Dead Space 3 Nem comecei a jogar ainda Porque cá terminar o 1 Depois jogar o 2 E depois jogo o 3 Pronto Eu gosto de jogar Pronto Por ordem Numa vez Não cai Porque o Chrysler Em que não joguei por ordem Mas Sempre que posso E que tenha Já Jogo por ordem mandava fone também um jogo fixe no tipo eu não vi em campanha portanto posso falar muito mil a 7 anos de um pc mas ganhou só estar em 60 cheguei ao fim é grande jogo é uniar mas o jogo foi feito para ser uniar ninguém pode reclamar por um jogo que foi feito para se uniar mas pronto é o vício das pessoas criticarem algo que foi feito desta maneira não foi feito para ser o pano ouro enfim foi feito nem preciso falar mais sims que é o jogo preferido da bindegrão sims 2 sims 3 sims 3 sorris blá 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 não joguei nenhum só tenho aqui pico também não joguei nem sei que jogo é é unicórnio faz uma coisa faz um maracajou do rei um unicórnio passar obstáculos um plano de espécie de zombis é muito divertido já joguei bastante popoules este jogo tem na mega drive se me engano acho que não estou enganado ou se não tem realmente o popoules tem alguém da mesma empresa que eu joguei muito parecido de jogar é mais ou menos é confuso e este wing commander 3 não diz nada não se fomentei agora vamos aqui o maior importante a steam na steam já tinha bastante jogos tenho 39 steps e ainda não se fomentei tem aqui o este guest também nos comentei também nos comentei Alan Wake cheguei a fim juntamente com o 13 bits é um jogo muito bom é realmente muito bom passem no canal do TheManHVDR que está a fazer série disto e está quase a terminar o jogo quem quiser acompanhar é fixe Alan Wake American Nightmare este estou a esperar o 13 para jogar com ele que gosto eu jogava lá ao lado, jogava ao mesmo tempo via Skype e se calhar gravámos as nossas conversas não é uma boa ideia este anomaly e subiciado neste tipo de jogos Tower Defense aqui diz que tem 9 de 10 8.5 de 10 e na GM tem 8 de 10 é um jogo que me hum espetacular passei várias horas nisto este este também os joguei ah este é para o automóvel e não se fomentei não o Lancaster Rise of the Maid joguei um bocadinho mais ou menos este joguei bastante está instalado aí tudo o Onusknot é um estilo é um estilo género dota League of Legends não é bem bem igual mas é uma equipa são 3 são 4 contra 4 já não me lembro e o objetivo também é destruir a torre deles não é a torre é tipo um cristalzito Back to the Future ah tá isto está lá não está já está instalado aí mas é um jogo muito bom é da T.O.T.O. Games acho que eu tenho quase jogos de T.O.T.O. Games menos acho que os mais modernos e o Jurassic Park que eu não encontro não percebo como é que é possível um jogo digital ser raro ainda custam 40 euros 30 euros e não abaixo eu não percebo que o Jurassic Park sou fado Jurassic Park não tão grande como o Carlos Bass mas não interessa Back to the Future joguei primeira parte isto foi a primeira parte o episódio 1 estava o caso no fim não terminei está aqui o episódio 2 3 4 e o 5 Batman aqui na Vision chega ao fim grande jogo mesmo está aqui o City Games of Heroes indígena também já chega ao fim Bioshock chega ao fim muito bom eu tinha os dois e os três ah os dois e três impostaram está estranho Back Mass foi o 13 bits que me arranjou o Half-Life Brutal Agents já está aqui para jogar já está aqui para jogar estou quase no fim Deeparoo é um jogo totalmente nem sabia se era bom mas pronto Out Pornout o Chains não me faço amigo Retalert humm é como já tinha dito Crysis 2 Darkness 2 eu ainda não comecei a jogar Darksiders muito bom já na minha opinião é um jogo melhor que o God of War sem dúvida passou por baixo de par muita gente mas é melhor que fomento é quem não jogou quem gosta de God of War vai gostar desta certeza depois se vai gostar mais que o God of War vossa opinião vamos a ver Dead Islands Epidemic Dead Space Dead White que julgou muito muito bom mesmo é pá cheguei ao fim é pequenino mas também vou para escolher por ele mas pronto vale muito a pena Dear esta isso foi uma oferta de 13 bits é um perto praticamente não jogas a jogo é correr ambientes e vir ambientes jogos durante uma hora duas depois cheguei ao fim devem chamar-me louco então andas a jogar um jogo que que não é jogo é só andar correr para a frente não podes fazer nada ah pá os ambientes são muito loucos e a história que eu conta é 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 d Deixem-me pensar do Shields of White da PS4, quem gosta de Shields of White vai gostar deste dance de certeza absoluta que é muito parecido, ou o Shields é parecido que este que este é o primeiro, é muito bom, compensa jogar isto, não faço a mim no preço que isto está agora mas deve-se muito caro, quem não tiver dinheiro compro para equipar a Steam. It, é um jogo vulgar, engraçado, divertido, está aqui o último, é muito isso, a Europa Universal, quem gosta de jogos de tabuleiro, e esteio, esqueci o meu nome, já tinha um jogo em baixo, pronto, os jogos de tabuleiro, Fear, Fear 1 já chegou ao fim, várias vezes, start points, cheguei ao fim, cheguei ao fim, e Fear 2 também cheguei ao fim, são todos muito bons, o 1 é muito bom, o 2, sim, sim, é bom, é bom, o 3, é capaz de ser o pior deles, mas igualmente divertido, joguei em single play e joguei outra vez, cheguei ao fim outra vez com, em co-op com o irmão do personagem de festival, que é este. Face, quem não conhece o Face, e o criador poémico. Ah, peço desculpa que a minha webcam deve estar a parecer a tapar esta jogada um bocadinho, mas pronto, esquecei. E aqui, Final Fantasy 3, ando a jogar, é bastante divertido, muito bom, é um Final Fantasy, nunca tinha jogado 3, comprei para a Steam, é uma promoção, 3 euros ou 2 euros, não me interessa, é muito bom. Final Fantasy 7, cheguei ao fim, este porto para aqui para o PC também é bastante bom, não vi grandes diferenças desde para a consola, cheguei ao fim, muito bom, mais 40 horas de jogo, Final Fantasy 8, também cheguei quase ao fim, na consola, mas agora vou jogar ou rejogar aqui no PC. Kavax Alphire 2, outros jogos muito equivalente ao estilo de off-white, o Gino and Sister, Twisted Dreams, dois e mais, ir alternando entre uma e outra, é um jogo muito divertido, Cotton City Impostors, joguei com o Trelz e cheguei com o X-Super, muitas vezes online, e este no hino, joguei um bocadinho, Green Mind, GTR e Fusion, Guacamolele, a sequência existe, o gozar, Gold Edition, quem não conhece esse jogo, Warzone of Fummy Alert, o MOBA, League of Legends e Dota, muito parecido, Comboy Crazy, Game Boy, este no hino, joguei, God Monkeys, jogo super divertido, engraçado, mas não me consegui gostar-se muito dele para me viciar, joguei a Maurita, dou sempre a oportunidade aos jogos, Armour Hots, cheguei ao fim de dois ou três vezes, joguei com o Trelz Bits, joguei com o Ui Pacheco, joguei com o Fábio Batista, joguei com... pá... falta uma pessoa muito desculpa o A, depois recordo-me, pá, joguei com tanta gente, que já me já nem lembro, com o X-Super, etc. Hector, outro jogo da Telltale Games, tem aqui vários episódios, Iron Quad Tactics, muito bom, The Last Rayman, quem conhece as RPGs da Xbox? É divertido, é fixe, mas... não é tão bom como um Final Fantasy, etc, mas é divertido. West 4 Dead 2, 8 Anuars Chips, Odd Out, super divertido, já foi no jogo no meu canal, The Man It's the R, também já falou, Lord of the Rings, the R in order, pá, e sou tão viciado no jogo, ainda tenho instalado, já chega ao fim mais... a história, sete ou oito vezes, anda a subir a personagem, esquece, esquece, esquece mesmo, Mafia 2, Magic, 2014, Magica, outro jogo, um tipo que eu opto muito fixe, Marca of the Ninja, Mudou a Fonda, Mudou a Fonda, do All of the Champions, um jogo de género mágico, The Gathering, Mirror's Edge, Mortal Kombat, Arcadia Collection, Team Baird, Mortal Kombat, Natural Selection, um gosto, no front, a Bullish, Old World, Apes, Exodus, Old, Apes, ODC, um clássico da PS1, PID, Poker Night, outros da hotel games, PAM, esse jogo é de ser por divertido, faz-me lembrar no Bijo Vanto 8, Puzzle Agente, outro jogo de hotel hotel, Puzzle Agente 2, Race, Race, Receiver, Red Faction, Orcasty, Penal Zone, Summon Max, não sei para que é como está a aparecer aqui, ah, outro jogo de hotel hotel games, Sacton, Scrivenout, Shadow Warrior, Shank 1, Shank 2, Shadow Effect, Space Hack, Space Jam, Spearock Knights, Super Sacton, The Swapper, Siberia, Siberia 2, Torch White 2, Tranny 2, epá, tantos jogos bonzinhos aqui, Bijo, Walking Dead, outro, este jogo é tão bom, já joguei tanto, Wall-Easy Gromit, Outro jogo de hotel hotel games, Wanderlust, outro jogo muito bom, e World of Rose, e por último, e muito bom mesmo, World of War, Master of Arcane, tinha uma cópia, esta deixou, quem quiser, fala comigo, e acho que já mostrei tudo, já tenho a cerca de 120 ou 130 jogos, já não me lembro, e ficamos por aqui, com os jogos da Steam e Origins, por isso pessoal, já sabem, subscrevam, deem um like, e fica até a próxima, fui!